Olá, família amada! Estamos mais uma vez nos encontrando no Evangelho do dia de terça-feira. Quero agradecer a todos vocês do Face, do Instagram, Padre Alberto Gambarini, que não esquecem de colocar o seu curtir e compartilham também esta mensagem para familiares e amigos. E você, do canal Encontro com Cristo no YouTube, também, por favor, coloque o seu like e se você não se inscreveu, inscreva-se e clique no sininho para receber as novidades. E obrigado por estarmos juntos meditando este tesouro da Palavra de Deus, remédio para toda a nossa vida. Peçamos o Espírito Santo, Pai maravilhoso. Nós necessitamos do Espírito Santo para que a Tua Palavra se transforme para nós em Palavra de Vida, Palavra de Benção. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50. Jesus falava ainda à multidão, quando veio sua mãe e seus irmãos e esperavam do lado de fora a ocasião de lhe falar. Disse-lhe alguém, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. Jesus respondeu-lhe, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando com a mão para os seus discípulos acrescentou, eis aqui, minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira impressão deste Evangelho é negativa, porque nós temos a impressão de que Jesus está faltando com o respeito devido à sua mãe. Porém, isso é um erro grave de interpretação, pois a lei de Deus diz honrar pai e mãe. Se Jesus desprezasse sua mãe, estaria negando o lugar especial dela para a sua vinda a este mundo. Maria é um modelo, junto com São José, de como é que nós nos tornamos membros da família de Deus. Maria disse ao anjo Gabriel na anunciação, faça-se em mim, segundo a tua palavra. São José, ao despertar do sonho, explicando quem era a criança no ventre de Maria, fez como o anjo do Senhor havia mandado. Este é o segredo e a credencial para ser cristão, ouvir com a mente e o coração, rezar e colocar em prática a palavra de Deus. Quando Jesus nos diz, todo aquele que faz a vontade do Pai, ele não fala contra a sua família biológica, mas nos indica o que nos torna também a sua família. Todo aquele que faz a vontade do Pai. Esta nova família se realiza através da igreja, onde devem estar presentes pelo poder do Espírito Santo, os laços de amor, perdão, solidariedade, próprios de uma família e mais ainda na família de Deus. Nesta família, formada por homens e mulheres reais, que encontraram a Cristo, os laços de união devem fazer com que todos sintam que as alegrias e tristezas de todos são as alegrias e as tristezas de todos. A minha alegria e tristeza, você deve senti-la como sua alegria e tristeza. E a sua alegria e tristeza, eu devo senti-la também como minha. Para que se crie estes laços, onde nós nos sentimos filhos de Deus, irmãos, pela força do Espírito Santo agindo em nós. Nas palavras do Papa Bento XVI, todo cristão na igreja deve manifestar a todos. Toda gentileza diz, Bento XVI, que vem da sua reverência a Deus, com o calor do amor, para que ninguém na igreja e fora dela se sinta só ou esquecido por Deus. Jesus está nos chamando para o privilégio de abrir as portas da nossa vida, do nosso coração, uns para os outros, para nos acolhermos como família. Sem jamais esquecer que isto é o efeito positivo, o efeito poderoso da palavra de Deus acolhida realmente no coração. Deus maravilhoso, que esta palavra nos cure, que tudo aquilo que nos divide, nos separa, nos cure dos preconceitos, das restrições e forme em nós um coração, manso e humilde como o de Jesus, um coração que deseja fazer a Tua vontade. Cura-nos, Senhor, liberta-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esta palavra iluminou o seu coração? Então deixe um comentário e também compartilhe. Deus te abençoe, os anjos te protejam e salve Maria! É com muita alegria que anunciamos, o louvor e o encontro com Cristo está de volta. Domingo, dia 11 de setembro, no Ginásio de Esportes de Itapecerica da Serra. Será um dia de louvor, pregação e bênção com o Santíssimo e a Santa Missa. Presenças do Padre Alberto Gambarini e Ironi Espudaro. Vamos juntos viver um dia especial de muitas bênçãos. Cadastre a sua caravana em nosso site encontrocomcristo.com.br. Para mais informações, ligue 4667-4353. Eu estarei esperando por você.